Olha aí gente, olha que beleza Quer ver o modelinho pegar? Modelo vai cê ver Ô galera, vou acabar, tenho que tirar o modelinho daqui O modelinho tá na brigaiada danada aqui, ó, com o modelo O modelinho chegou depois, tá querendo mandar demais, hein Não deixo não Deixa eu tirar uma galinha do Ninho aqui, galera Não põe a mão não, vou tirar o galato Vou ver aquelas bico, ó Cadê? Fica fora Deixa eu ver se tem ovo aqui Deixa eu ver ovo que eu tenho que tirar Não vou deixar chocar não Deixa eu ver, se tiver ovo aqui, cê tá Cê tá fora daí, pode ficar, não tem ovo não Se tiver choque com ovo, galera, eu tiro Vai lá, não adianta chorar, hein Vai fora Essa aqui tem ovo aqui, vou tirar Essa aqui eu vou tirar Essa aqui não tem vez, ó Vai lá, vai aí, ó Tira aí, ó Não vou deixar chocar Ah, você besta Agora não Chocar depois